como eu falei, as criançadas vêm da escola também para atravessar esse sinal, está todo mundo aguardando aqui e até agora o sinal não parou, hein olha aí, gente, olha aí o perigo aí gente, pelo amor de Deus, pode não eu largando as coisas que são quente uma hora aqui, pão pode não, mas não, Murilo esse é um negócio muito errado, você acaba acontecendo com o acidente que a gente passando, porque o sinal não fecha, né olha aí, gente, indignação aqui olha aí, gente olha aí, essa é a situação aqui, nada nada dos carros parar, viu, gente é revoltante mesmo, maluco é horrível, horrível cadê a prefeitura que não fez isso olha aí, gente, olha vergonha parou agora olha a situação, todo mundo passando, gente todo mundo indignado o senhor Dindade também estava esperando até agora, meu amigo e nada, horrível Oxente Cícero Oxente Cícero, então isto é uma vergonha, tá o sinal foi 15 minutos de relógio para esse sinal aqui parar então cadê o Denit? olha, foi ligeirinho, se a pessoa não atravessa se a pessoa não atravessa, o carro pega, viu então a demora é essa tá, gente, o sinal foi 15 minutos né, meu amigo, 15 minutos de relógio ou mais para esse sinal parar é uma vergonha, né para esse sinal parar é 3 minutos uns 3 minutos ou mais é verdade é isso aí, gente então dê aquele joinha canal Oxente Cícero canal Oxente Cícero e Facebook e Facebook mostrando novamente a situação dos moradores da nossa cidade o sinal passa de 10 a 15 minutos para os pedrestes passar, tá bom? então estou mostrando aqui, relembrando aos órgãos públicos aqui da cidade de Abreu Lima que esse sinal aqui, gente tá demorando demais da conta dê aquele joinha se puder, compartilha o vídeo e vamos aí ver se nós melhoramos aqui, tá gente? pelo menos um minuto de relógio, gente para que o pessoal possa seguir a sua vida porque esse sinal aqui atrapalha muito a vida do Abreu e Limense tchau, tchau aquele abração tchau